A CIDADE NO BRASIL Fui! Tá, tá, já te levantes, Zé Já tá, já tá fora do lado Fui! 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 É, Zé, ainda tá com o lado, hein? Tá cheio de... Tá cheio de... É cheio de dentro, tchau É! Eu acho que é isso. o hibreiro, ele é bem grande! ai que não é que vem? grande sorg agora é quase lindo por isso? estava vendo que isso grande sorg grande sorg concorre arum avi você está grande 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 navalhança! Grande litre sorgue! Sim senhor vá! Fugiu brilho, vô, vô, vô! Ai, grande sorgue! Agora! Pô, bota-me lá! Arrastar para cem! Deixa-me arrastar para cem! Né, meu coração, ele se pode apontar! Vá, vô, 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 vô! Tive! Tive! Tive uma ta raça! Vai lá, mano, tem! Eu vou fazer isso. O que é isso? O que é isso? Isso é grande! Isso é bem grande! Está ali embaixo! Uuuuuh! O carro de navalhão! O carro de navalhão! O carro de navalhão! Ata de barril para cem! O carro de caro! Para que é de carro um? Ata de barrilha! O carro de navalhão! O carro de navalhão! É isso! O carro de navalhão! Que ches! Camille! Chega pra aqui! Sim, sim! O que é isso? 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 A gente eu não tinha tido. Dói? A gente desculpa para isso. A gente é ali. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto